Olá fãs de tecnologia, no vídeo de hoje vamos falar sobre a Smart TV 4K da Britânia, uma TV inteligente que vem com muita tecnologia. Nós a testamos e vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre esse modelo nesse vídeo. Vem com a gente! A Britânia é uma das primeiras marcas que vem à cabeça dos brasileiros quando falamos de eletrodomésticos. A empresa lançou uma série de novas TVs no mercado e hoje vamos falar de uma delas, a Smart TV Britânia de 55 polegadas com resolução 4K e acesso aos principais aplicativos de streaming, o que faz dela uma estação de entretenimento quase perfeita. Instalar essa televisão é fácil e intuitivo. Logo ao abrir a caixa, dá para ver os componentes para montagem, pés, cabos de força e controle. Cada pé tem uma indicação específica, que também é fácil de localizar na parte de trás. É só usar uma chave Philips comum e fazer a instalação dos parafusos que vêm junto. Feito isso, já dá para pegar o controle e ligar a TV. O controle tem botões para todas as funções possíveis. Na parte de baixo, há atalhos para 4 serviços de streaming, Netflix, YouTube, Globoplay e Prime Video. O acesso aos streamings fica realmente mais prático, no toque de um clique. Uma das primeiras coisas que o aparelho fez foi solicitar a senha da internet e se atualizar. Então, chegou a hora de instalar os canais de TV aberta. Depois disso, já pude começar a usar. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção nessa TV foi sua construção. Os pés são bastante resistentes, apesar de serem confeccionados em plástico. E a parte de trás é montada com uma placa de ferro. A borda chama a atenção pela sua espessura, extremamente fina, dando a perspectiva de uma borda infinita. Como a TV é grande, tendo 55 polegadas, a posição da entrada de cabos fica muito para o meio, o que pode causar desconforto na manutenção ou instalação de um cabo HDMI, por exemplo. Esse foi o único aspecto do corpo que não gostei. Para assistir aos programas do dia a dia, como telejornais, séries de TV e jogos de futebol, tudo funciona de forma espetacular. É só fazer a seleção de cores desejadas e pronto. Ela traz uma imagem de ultra definição com excelente qualidade. O mesmo vale para aplicativos como Netflix. Para meu teste com a TV, escolhi maratonar a série Designated Survivor. Mas nos primeiros minutos, eu senti que as cores usadas na TV aberta não estavam legais. Então tentei mudar o modo da imagem. No entanto, dentro do aplicativo não dá para acessar o menu que faz essa seleção. Então tive que sair da Netflix, mudar e voltar para a série. Repeti isso algumas vezes até a imagem ficar legal. Não dá para saber porque é impossível trocar o modo de imagem durante o uso dos aplicativos. Algo que talvez numa atualização futura se resolva. Em resumo, às vezes precisei fazer ajustes para ter a melhor sensação de cores na TV. Caso não queira usar as configurações de fábrica, é possível escolher entre os modos futebol, padrão, vídeo e do usuário. Um diferencial legal de citar é que a tela da TV britânia vem com a tecnologia The LED, que permite aos LEDs da tela escurecerem ou até desligarem, gerando economia na conta de energia elétrica. Uma das coisas que mais gostei nessa TV foi o sistema de som surround, da Dolby. Dá para deixá-lo ligado ou não. E também ativaram um sistema chamado de DTS True Surround. Eu testei esse sistema ouvindo a mesma música, Silence, do Before You Exit, três vezes. E senti uma melhora sensível quando o True Surround estava ativado. As três opções cumprem bem a sua função, ainda mais se você estiver em uma sala fechada. Além disso, é possível escolher cinco padrões diferentes de som. O de fábrica, futebol, música, vídeo e usuário. Cada uma delas altera o foco de som, e é recomendado para cada uma das situações conforme o nome. Se você gosta de ouvir música num volume mais alto, é recomendado usar algum outro aparelho específico, como uma soundbar ou um home theater. Como já citamos, a Smart TV Britânia tem atalhos no controle para quatro serviços de streaming. O único que apresentou um pequeno problema foi o Globoplay. A versão disponível na TV não tem acesso aos canais online, então não há como acessar o Premiere, serviço da Globo, para assistir futebol ao vivo, por exemplo. Tentei de tudo para atualizar o aplicativo, até ligar para o suporte da Britânia, e sendo informado de que por enquanto não haverá acesso ao recurso do Globoplay. Além desses, há muitos outros aplicativos disponíveis, como o Radio Online, para ouvir rádios do mundo todo, o Estadão, para ter acesso a notícias, o Deezer, para ouvir músicas, as redes sociais Facebook e Twitter, e muito mais. Infelizmente, não temos o Spotify na lista de aplicativos, e esperamos que ele chegue em breve. Navegar entre os menus do aparelho é bem fácil. O sistema utilizado é uma versão do Linux desenvolvida pela Britânia, em parceria com a Netflix. Apertando o botão da casinha no controle, um painel sobe e mostra todos os aplicativos disponíveis. Então é só navegar entre as opções e selecionar o desejado. Além disso, um menu rápido da Netflix também está disponível, tanto para escolher o usuário, quanto para selecionarmos um filme ou série que esteja em alta. Por fim, na parte de baixo do menu, temos a opção de utilizar um sistema de armazenamento, seja um HD externo ou um pendrive. A TV pode rodar mídias em diversos formatos de vídeo, músicas em MP3 e imagens. A Smart TV Britânia vem com 4 conectores HDMI, e o sinal de todos eles pode ser expandido pela televisão. Seu uso pode ser alternado de acordo com a vontade do usuário. Também há duas entradas USB, que podem comportar um pendrive ou um HD externo. Durante o meu teste, eu coloquei um pendrive de 8GB, o que me deu um pouco mais de 3 horas de gravação. Ao gravar um canal de TV aberta, a imagem ficou absolutamente perfeita. Quase como se estivesse vendo o canal ao vivo. A ativação do recurso é bem fácil, basta apertar um único botão no controle, sem que nenhuma configuração tenha que ser feita. Outra coisa que essa TV consegue fazer, é se conectar com o celular. Ao testar isso com o Galaxy S21 Ultra, ela funcionou perfeitamente bem. Sem nenhum tipo de atraso, outro ponto bastante positivo do aparelho. Essa foi também a sugestão que eu recebi do suporte da Britânia, caso quisesse assistir aos jogos do Premiere na televisão. Smart TV Britânia, apesar de novata no mercado de televisores, entrou forte na disputa. Com um sistema operacional bastante simples de usar, além de relativamente intuitivo, ele não vai dar dor de cabeça a quem não está acostumado com TVs inteligentes. O controle, apesar de não ser de alta qualidade e não vir com pilhas de fábrica, possui todas as funções bem sinalizadas e fáceis de se notar. Graças ao acesso a serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video e outros, ela será uma excelente fonte de entretenimento. Deixo apenas a ressalva em relação ao Globoplay e a falta dos canais ao vivo. Para os games, a imagem precisa ser ajustada de jogo para jogo, mas nada que cause muito incômodo. No geral, recomendo bastante a Smart TV 4K Ultra HD Britânia para quem está pensando em adquirir um novo televisor, já sabendo que ela irá satisfazer todas as suas demandas. E aí, gostou de tudo que a Smart TV 4K da Britânia consegue fazer? Se ficou afim de comprar, temos o link para ela na loja oficial do Xiaomi Tech no Magazine Luiza. O link está na descrição desse vídeo. E esse foi o nosso tema de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo. E se você ainda tem tempo, assista ao nosso vídeo sobre o P10, smartphone da Filco. O link também está na descrição. Para mais notícias do mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br Até a próxima!